Beleza pessoal, tudo bom? Aqui é o Mago Fraterpaulo, um abraço pra vocês, tudo de bom Para os inscritos do canal Neófito do Eremita E no grupo Universo Térica no Facebook E no grupo Moderna Magia Goécia Tá ok? Pessoal, vou mostrar pra vocês um pouco do material que eu uso para os meus estudos Eu sou um livro físico, né? Acho que o Mago, a Mago, o Bruxo, a Bruxa Ele sempre precisa ter aquele desejo de ter um manual O manual é ao seu lado, um livro para fazer uma consulta rápida Tá ok? O cabelo meio leonino aí, Leão Branco Grande Leão Branco Eu nem sabia que cabelo grisalho estava na moda O meu já é natural, né? Então pessoal, eu vou mostrar pra vocês um pouco dos livros que eu tenho Esse aqui só tem uma pequena parte Eu tenho muito... o meu quarto é todo cheio de livro para todo aquele lado E o livro é bom... o físico é bom que você tem aquele contato, aquela pesquisa, né? É bom você ter uma biblioteca física na sua casa Ocultista, né? Uma biblioteca que tem livros de magia, de ocultismo, esoterismo Pra você se consultar, né? E aqui tem muitos livros que contam muita parte da minha história, né? São livros que eu comecei a estudar, tarô, astrologia É... magia em geral São livros, autores que talvez você possa também conseguir esses livros Com preço acessível em sebos, em algum local, né? Bom, aqui tem a... Essas duas vão... Filhazinhas aqui Isso aqui é só uma pequena parte do... Do montante Então o mago, ele precisa estudar, pessoal Ele precisa estudar Precisa ter embasamento teórico, teoria Precisa de estudo, né? Então um livro muito bom aqui, ó Do Adriano Camargo Monteiro Invocações, cerimoniais, clifotes E clifóticas e sefiróticas Pra quem quer trabalhar na ave da vida E na ave da morte, né? Um livro do... Do Adriano Camargo Monteiro Aqui, é um livro... Eu gosto desse autor Porque ele tem uma linguagem bem... Bem simples, né? É um livro... Pra vocês terem aí, ó Pra quem quer trabalhar na... Na parte da sombra Nas clifotes e na sefirotes Entendeu? É um livro... Bem legal É um livro que eu indico, né? Ele tem bastante... Pantáculos Tem uma estrutura ritualística Tá? Você pode trabalhar E aí trabalha com bastante espetáculos, né? É um livro interessante Tá com cedo Um livro também muito bom Eu estudo muitas... Estudo, né? Estudei muita... Até hoje, né? É um livro de Astrologia, né? Os livros da Editora Pensamento São um livro muito bom, né? Junto com os da... Da Madras, né? Tem um livro aqui de... Triangulação, Saturno Júpiter e Mercúrio Tem um livro aqui... O Mago Desafio da Magia Prática Quando eu comprei... Quando eu comecei a ler esse livro Eu fiquei com raiva dele Que ele se focava muito... Muito no estudo... Na magia mental Entendeu? Eu achava muito chato Depois de descobrir Que a parte mais importante da magia É você trabalhar o mental, né? Então esse livro aqui é... Ele é bem denso Na parte de visualização Concentração, meditação É um livro... Bom É um livro meio chato Mas ele é bom Ele foca muito na magia No aspecto mental Bem do Radicesia, né? Eu estudo Radicesia há muito tempo, né? Então é um livrinho legal de Radicesia Um livro de Tarot Muito bom esse livro aqui Bem simples, né? Tarot simples Claro e simples Realmente é o livro aqui... Ele ajuda muito Ele é claro e simples, ó Um livro muito bom 200 a 300 páginas De Tarot É, pessoal Quem quer trabalhar com magia Tem que estudar, viu? E nem é pouco não, viu? Ele gosta muito dos livros da Madra, né? Tem alguns livros da Madra Mais um de Tarot Titio Hermes Tremegisto As Leis Herméticas Mais um livro da Madra Magia Divina A coleção do Almanac do Pensamento Eu sempre compro todo ano Porque esse livro aqui Esse manual Ele tem bastante coisa Almanac tem Dias Planetários Horóspoco Astrologia Horóspoco Chinês Muitas dicas Tabelas Lua Fora de Curso Então é um livro É um anual O Almanac sai anualmente E o meu pai Eu lembro do meu pai Que ele colecionava, né? E a gente A criança Acaba pegando gosto Pela leitura E eu Sigo comprando Anualmente, né? Mantenho a tradição Do meu pai O meu pai já falecido, né? Mas ele gostava De esses assuntos Místicos Assim E acabou Eu acabei Propagando A tradição De você estar comprando Porque ele é muito bom Ele tem bastante Tópico Né? Esses Almanac De pensamento Um livro aqui Que eu achei até Bem tranquilo Para falar de Kabbalah Legal Então o livro do Guaitá Aqui O Templo do Templo de Satã 2 Também Isso aqui é clássico Da editora Biblioteca Planeta Biblioteca Planeta Antigo Esse livro aqui Editora 3 Isso aqui é raridade Guaitá, né? O cultista Templo do Satã 2 Ó Bate um da Madra Mais uma de Astrologia Harmoniza-se com o seu Anjo da Guarda Da Pensamento, né? Todos os livros da Pensamento São bons Livros bons, né? Madras e Pensamento São Duas editoras Fortes No ramo do ocultismo Tem um livro aqui De Tarô Que ele é todo em inglês É um livro Tudo em inglês Para treinar Inglês Aqui Estudei muito Tarô Muito, muito mesmo Aqui um Amanaki 2016 Sempre eu compro Todo ano Astrologia Estes aqui são Alguns livros Da minha biblioteca Particular Mais um livro Da Madras Outro livro De De Tarô A fraternidade Dos anjos E dos homens Mais um Mais um Pensamento Tarô De Marcella Fenshuin 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 Que eu trabalho também Com radiestesia, né? Então harmonização De ambientes, né? Mais um Tarô Pensamento Tem muito livro Pessoal, esse livro Você encontra tudo em sebo Eu sou rato de sebo Eu vou muito em sebo Um livro Aqui de As Chaves da Maçonaria Um livro Da Biblioteca Rosa Cruz E um de Numerologia 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 Então eu estudo Estudo um pouco Porque o Mago Ele tem que estudar Quanto mais conhecimento Ele tiver Mais ele Avança No seu despertar No seu desenvolvimento Na sabedoria No conhecimento Ele pega Agrega muito conhecimento Para depois ele colocar Isso em prática Para depois obter sabedoria Sabedoria vem da prática Da junção da teoria Mais a prática Então você tem que estudar mesmo O caminho do Mago Ele é Ele é tortuoso mesmo Esse aqui foi Uma pequena parte Vamos dividir bem aqui Para poder ver Se a gente consegue fazer Primeiro dois vídeos Que são muitos livros Mais um aqui Da Da Madras Tem um livro aqui De Astrologia Esotérica Do Alan Leo Mais um aqui De maçonaria Bem antigo Esse também Surrado 72 Mais um de numerologia Um de Wicca Um de Wicca Um de Wicca Um de Wicca As 7 leis espirituais do sucesso Cromoterapia Essa aqui é da editora de ouro Essa aqui é clássica, hein, meu Puta Esse livro aqui é clássico E quanto foi lançado esse livro aqui, meu Deus 87, meu Essa aqui é clássica, hein Essa aqui é raridade mesmo, hein Editora de ouro E de ouro, né E de ouro, coleção esotérica Esse aqui é muito, muito antigo Clássico Mais um de Fashion Week Só que esse aqui é em francês, esse livro aqui Bem colorido, né Francês Pessoal, ficou muito grande o vídeo Tem muito livro, então vou separar aqui, tá ok Aqui é a primeira parte dos meus livros Os livros do Mago Frater Paulo Primeira parte Então vamos para a segunda, na sequência, tá ok Gostou dessas informações, dessas dicas de livro Dá um like Não gostou, dá um dislike Compatilha Passa com um colega Açona o sininho Para receber notificações do canal Neo After Limit E ajuda a deixar o canal do Mago Mais em evidência Para o YouTube enxergar que O meu conteúdo Ele tem relevância E agrega valor na vida de vocês Porque eu não tenho vinhetinha bonita Não tenho rostinho bonito Não tenho vinheta Não tenho equipamento para estar fazendo vinheta Não tenho software para estar fazendo vinheta O que eu passo aqui é no pelo É na alma, no coração Conteúdos, rituais, banhos e fumações Para agregar valor na sua vida prática E eu dou conteúdo de valor Para mudar a sua vida Então, me ajuda Porque é uma via de mão dupla Eu te ajudo e você me ajuda Fala Me ajuda Eu vou fazer um programa Me ajuda que eu te ajudo Na madrugada Beleza pessoal Vamos manter as frequências energéticas A alegria para sempre Porque eles vão aumentar no mês de março Já pessoal Mês de março O retorno solar Sol no signo de Ares Início verdadeiro do ano novo astrológico O ano começa dia 20 de março Pessoal Vamos que vamos Um abraço, tudo de bom Um abraço, tudo de bom Um abraço, tudo de bom